Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós fica sussu Vai ter muito uísque, 10 frites de Red Bull Liberado pras meninas, pro negócio fica bom Vai ter muita marula e muito xandom O churrasco é liberado, vai tá uma delícia 300 quilos de carne e o topo de linguiça Vai ter muita picanha, pra quem quiser Mas a linguiça toscana é só pra nós mulher Vai geral fica louco, como de costume E a equipe de som vai tá no último volume